Quem são os indicados a melhor show? Bota lá no telão. Volta o popular. Melhor show Anitta, Henrique Juliano, Luan Santana, Paula Fernandes, Sorriso Maroto. Olha aí, Paula. Ai, papai. E quem leva na melhor categoria... Não, na melhor categoria, ó. E quem leva? Melhor show... Anitta! Linda! Linda! Fica à vontade. Gente, que alegria. Não sei, não estava muito preparada para isso. Imagina se não tivesse. Imagina se tivesse preparada. Está totalmente preparada. Estou muito feliz. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, aos meus fãs, que eles o tempo inteiro se dedicam. A gente fica aí nessa categoria melhor show, rodando o Brasil inteiro, fazendo show. E acaba que os fãs viram a nossa família, né? Sempre acolhendo a gente em cada lugar do Brasil. Estão sempre com a gente. E vocês é que votaram para eu conquistar esse prêmio. Eu estou sem acreditar. Muito obrigada a todos vocês que me acompanham. E esse é o terceiro ano que eu estou no prêmio. Na primeira vez, eu nunca imaginei que eu fosse estar aqui. E estar aqui novamente, ganhar esse prêmio foi maravilhoso. De onde eu vim, eu nunca ia imaginar que eu ia chegar até aqui. E tem tanta gente incrível e talentosa na periferia do Brasil, de onde eu vim, que só está esperando uma oportunidade. Nunca desista, gente. Por mais que pareça difícil, quanto mais vocês se dedicarem, mais vocês vão conseguir. Obrigada! Ô, linda!